O vinho, o azeite, a batata, a castanha, o feijão, o grão, a cuve, as nozes, as abóboras, os chuchus. Estamos aqui na Irmida de São Miguel de Odrinhas e hoje celebramos a festa deste Príncipe dos Arcanjos, que é São Miguel. Nos diz a liturgia da palavra, é o Príncipe, é o responsável da Corte Celeste, é o que mais perto contempla a face de Deus. E este ano temos, enfim, demos um tom diferente aqui às festividades, trazendo aquilo que é típico desta festa, mas que aqui não havia tradição de fazer, que é compor a festa com aquilo que são os dons da terra, os dons que Deus nos oferece. E o andor está precisamente feito e toda a Igreja está decorada com esses bens, desde as uvas, enfim, às cebolas, aos alhos, aqui a pimenta rosa, que é também um dom extraordinário, cada vez mais usado para os vinhos, para estas bebidas finas, mas também, enfim, o pipinho no sentido do vinho, que é aquilo que alegra a nossa vida, o pão, que faz tanta falta à nossa mesa e à mesa de tantos nossos irmãos. Estas festas, em boa verdade, tinham um peso muito grande no sentido de dar graças pelos dons recebidos. E, por isso, os dons são aqueles que compõem esta decoração, que nos vêm de Deus, nos vêm do céu. E, por isso, ao comemorarmos São Miguel, também comemoramos isso. É o princípio do outono, é quando a cigarra deixa de cantar. É quando a formiga tapa ao seu formigueiro, porque já acertou tudo o quanto era necessário para dentro do formigueiro, para agora, depois, devido o tempo das chuvas e as intempéries e o frio, poderem, então, usar desses bens recolhidos. Então, esta festa sempre teve um peso, na liturgia também da Igreja, de ação de graças pelos dons da Terra, que são dons de Deus, o próprio Criador é que nos deu toda esta beleza e esta variedade, não só de cores, mas também de sabores. Estes dons, no final da festa, no final da profissão, vão ser todos arrematados em pequenos cabazes. As pessoas podem levá-los para a sua casa e, então, oferecê-los a quem mais necessitar. Enfim, como podem ver, são imensos esses dons. São os bens da Terra que, em boa verdade, são também os bens do céu. Portanto, uma coisa não está separada da outra. O vinho, o azeite, a batata, a castanha, o feijão, o grão, a couve, as nozes, as abóboras, os chuchus, os ovos, as cabacinhas, os marmelos, portanto, os romãs. Tudo isto são dons, não é? Dons, dons da Terra, fruto do trabalho do homem, sem devida alguma, mas, sobretudo, dons, de facto, com que Deus favorece e enriquece a nossa vida. E com que nós também podemos favorecer e enriquecer a vida dos nossos mais carenciados. Obrigado. São Nelson Duarte, responsável comercial da empresa Hortoocintra. Empresa que se dedica à comercialização de vegetais frescos do dia. Há mais de 30 anos, sediada em São João das Lampas. Funderária de São João das Lampas, o apoio que transcende o serviço. Sofia Cerqueira, proprietária de uma loja de pesca pica-peixe em carne assada. Temos todo o tipo de material de pesca, onde pode encontrar também isco vivo e congelado. Estamos aqui todos os dias à sua espera. Eu sou o Paulo Freitas. Sou o Paulo Freitas. Somos sócios gerentes da Freplana. Temos a área dos transportes nacionais e internacionais. Temos a exploração de pedreiras de pedras ornamentais e central de gritagem. Temos o Paulo Freitas aします. Legenda Adriana Zanotto